Não pode, não pode, não pode. Franklin Demisa proibido. Franklin Demisa proibido. Vocês já viram essa, rapaz? Vocês já viram essa? Pô. Acho que eu queria... Nunca tinha visto essa, rapaz. Nunca tinha visto essa. Isso foi por ter tentado tirar a minha... Minha flashlights. A caixa que você abriu e nós conseguimos. Ah, essa palatinha aqui ele tirou, não foi? Só vou correr. Não me acerta, eu sei que estou não me acerta. Não tem capacidade. Didi! Sai daqui, Didi! Pô, Didi. É. É, dá, não dá. Aí é impossível. Vou fazer o fake... Vai-te embora. Cara, ele foi embora. Ele pensou que eu fui lá, velho. O fake puro é muito forte, viu, Chate? Tanto que ele voltou pro gancho, pô. Agora ele vai ficar doidinho aí, velho. Toma! Vai com Deus. Vai, Batata, vai... Ok. Batata quer aparecer em clipes. Batata quer aparecer em algum clipe do YouTube. Vamos ver se ele aparece. Vai aparecer. Terraltime é boy. Boa pra car... Batata. O que tá acontecendo aqui? Ele foi buscar o café, ele. Dois mil anos depois. Pulou a janela. Mas ele voltou pegando o café e o pai fez falar um negócio desse com ele, pai. Pimba. 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 Ih, ele é doidão nas tapioca. Oxe. Dá uma brincada aqui, né? Meu pai... Pô, mãe. É um casal. Não chama um casal de gado. É um casal, porra. Casais se amam. Por isso que eles... Por isso que eles se elogiam. Por isso que eles ficam em cima do outro. Porque senão não era pra... Não ia adiantar nada ficar junto. Se não... Não é assim no começo, né? Pelo menos. Ai, caralho. Acho que ele acertou agora. Cadê ele? Ele respeita, viu, pai? Caralho. Vai comendo. Finalmente a gente vai utilizar, viu? Caralho. Ele é doido das tapioca, né, pai? Vamos abrir. Muito obrigado pela sua inscrição, meu lindo. Abri. Vaza, vaza, vaza. Seguei. Pega ele pra mim. Pega ele pra mim. Pega ele pra mim. Tanca, 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 tanca. Se ele tiver Blood Warden, fudeu, boy. Vai embora, vai embora. Vai embora. A gente fez o que a gente pôde. Ah, safada. Pô, tu ia respeitar mais uma vez, é sério? Eu ia respeitar mais uma vez. Vou te cegar. Vai, fita esse débicho. A gente tenta, né, pai? Me perdeu. Boa noite, Digorma. Quando você tá, meu lindo? Puts, merda. Olha o tanto de... Chablauzinho que... Que esse aqui ele tem. Tanto de Chablauzinho, ótimo. O tanto de... De Totem que ele tem. Vou pré-dropar essa Palette, tá? Olha. Olha. Olha, por essa você não esperava, espirituosa. Por essa você não esperava. Franklin vem com as forças. É. Vem com as forças, viu? Tem só que... Não tem Franklin. Eu tava esperando que ela fosse abrir o armário ali, cara. Gastei tão à toa essa Palette. Que tristeza. Fiz ela respeitar tanto a outra. É sobre isso, pô. É sobre isso. PUBG by Daylight tá muito maneiro. Skill Jack mais difícil que do DBD. Então vamos tentar, mano. Olha pro Fala, Tiagão. Seja bem-vindo, meu lindo. Siga-se em casa, mãe. Siga-se em casa. Ó. O Killer tá acampando. Ai, cara. O que tu tá trazendo é o Killer? Pensei que tu tá vindo curar, mano. Caralho. Eu nunca vou me acostumar vendo o Killer correndo assim, cara. Pé, faz isso, não. Não faz isso, não, cara. Putz, só caiu ali. Olha o Sonic. Deu certo, ó. Acho que eles subiram já, pô. Caralho. Caralho, não tem nada aqui. Oxe, pra onde ela foi? Ela é muito esquisita. Eita. Olha isso aqui que eu tô fazendo é uma coisa imbecilica, tá bom? Não, não farme seus amiguinhos assim. Se bem que hoje em dia é mais de boa farmar um amiguinho porque a gente já tem BTBs e kits. Anda, meu filho. Anda. Ai, pai. Pai, senão. O cara tá dead on hook aqui. Não manda. Fazendo zigue-zague. Meu Deus do céu. O cara acampou na janela. Jesus Cristo. Lusquinha, losquinha. Aí dá teu top. Não, vai cair. Olha, se eu tivesse chegado a tempo, pai. Ai, eu fui... Deu certo! Ele salvou o cara! Susto. Espera que eu não acho, cara. Eu jogo pela hatch ou pela escape? Peguei. Peguei o vácuo. Paca. Ele tá vindo por aqui, velho. Fiquisito, né? Ele tá me acompanhando. Onde é que tá o hatch? Tá aqui! Caguei. Vazei. Aí, pô. O PUBG trouxe também. E o DBD não traz o modo de jogo de PUBG. Trouxesse um modo de jogozinho de PUBG, pô. Ia ser maroto demais. Pessoal, a gente dando bala no Ghostface aí. Você é louco, cachoeira. O fake. Aí sim, pai. Aí sim, pai. Aí sim, pai. Agora é gameplay de qualidade. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui, cara. Ele tá aqui. Ele foi pra beira do mapa. Ai, tem... Oh, ele passou do lado ali. Ai, cara. Aí, f***. Aí, pai. Eu não ia esperar que eu ia ficar lá. Já que esperou, não. Ai, cara. Aí o bait, eu desutilizado, eu meto o pé, velho. Bicou o Genas. Não deu. Slow out. Pô, tentou me baitar, velho. 2021. Ai, vim de costa. Ele ficou preso na p***. Eu meti o pé, meti o pé. Vou dar o fake. O fake do século, ó. Vamos lá, ó. Ai, ela caiu nesse fake pra caralho. Ué, é doido, né? E esse fake aqui que eu dei, esse último? Pegando aquela pallet. Cara, ela caiu em todos os fakes. Todos os fakes possíveis ela caiu. Para ver jogadas como essa ao vivo, dá uma olhada na nossa Twitch. O link está na descrição. Beba sua água como seus agetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.